No programa de hoje nós vamos falar de Overlay para o Atem. O que é isso? Aqueles GCs animados, placares. E ainda, como você faz tudo isso da sua casa, direto para o evento. Tudo via internet e para facilitar ainda mais com tudo gratuito. Então, é GC profissional via internet para o seu OBS, para o seu VMIX e principalmente usando o Atem aqui. Então, se você gostou do assunto, o assunto é muito legal. Se você gostou do assunto e ainda não está inscrito, aproveita e se inscreva no canal, porque depois da vinheta já vem muito conteúdo. Vem comigo! Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e o assunto hoje é falar, especialmente quando você trabalha com o Atem Mini, há uma limitação de um layer para GC. E para que você quiser fazer um placar, atualizar o placar, colocar um timer, esse tipo de coisa, não tem. Tem que usar, eventualmente, um VMIX, tem que usar. Mas existe um software, na verdade um site, que te permite fazer de forma gratuita todos estes overlays. E ainda tem uma série incrível de templates, todos gratuitos. A melhor coisa, então, a melhor novidade de tudo isso é saber que você pode operar GC da sua casa. Você pode operar o GC muito longe do local onde está acontecendo o evento. Você pode fazer essa operação de GC online, imediato, ao vivo e sem necessidade de estar presente. Tudo pela internet, é fantástico! Então, vem comigo! Tudo que você precisa é entrar nesse site chamado Overlays.uno. Nesse site, você tem acesso a uma infinidade de overlays de forma gratuita e a atualização dele é imediata. Olha só que bacana! Basta clicar aqui em Try Overlays. Então, eu vou escolher um overlay aqui de esportes. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Veja que ele tem o placar, ele tem como mudar aqui o logo dos times, o tempo adicional aqui. Ele tem o timer aqui, então, ele é bem completo, tem essa animação de entrada e saída. Ele é muito interessante. Então, vamos escolher esse aqui, dar um Try Overlay. Olha só, aqui eu tenho toda a customização. O tempo aqui, 45 minutos. Eu tenho se vai entrar em Overlay ou não, que é o efeito de entrada. Eu tenho toda a customização aqui da cor dos times. Olha que bacana! Vamos colocar aqui o time 1, aqui o time 2. Veja, ele atualiza na hora. E as cores, olha, do time 1 aqui, você vem aqui. Você pode customizar essa cor, eu quero que ela fique mais para o laranja aqui. Vamos colocar aqui, ele já atualiza de imediato. É muito, muito legal isso. O time 2 aqui, eu quero que seja mais um verde para ele. Inclusive as bandeirinhas aqui, você pode alterar para as bandeiras específicas do time. E absolutamente, você já faz aqui o controle do score. Olha, o time 1 fez um gol. Ali, olha, ele já entra esse 1 animado aqui. Olha, no OBS, simplesmente você vai adicionar na sua cena, aqui eu já tenho a imagem, né? Claro que está realimentando aqui o computador. Eu estou no mesmo computador aqui, que eu estou fazendo o meu computador 2 aqui, está entrando também no Atem. Mas só para o entendimento, eu venho aqui e vou colocar aqui um navegador na minha cena, tá? Dá um OK. Nas propriedades do navegador, o que eu vou fazer? Eu vou trazer a URL, eu vou copiar a URL deste score aqui, ela já vai ficar pronta. Copiei a URL e vou levar lá para o OBS. Simplesmente eu colo ela aqui e OK. Muito bem, vamos mostrar como é que funciona. Lembrando, tudo bem que eu estou no mesmo computador fazendo tudo, porém, você faz isso pela internet, pela URL, tá? Você entra no site, você opera pelo site e o OBS, onde estiver o seu evento ao vivo, vai receber online, ao vivo, essas atualizações, tá bom? Vamos começar aparecendo o nosso placar aqui. Olha lá, time 01 e time 02, tá? 0x0, vai começar o jogo, eu vou soltar o tempo aí, o reloginho aí. Soltou o reloginho aqui. Muito bem, ó. Relógio, 0x0 está o jogo, então vamos lá, o time 1 vai fazer um gol relâmpago, 1x0. Olha lá, muito bem, olha, ele vê que ele faz essa animaçãozinha, né? Ele faz uma animação que você pode ou não animar, mas eu deixei animado. Então, vai continuando aqui, o time 1 faz 2x0. Muito bem, ó. Na hora, você vê que eu coloquei aqui. Entenda, essa atualização é feita no evento, na hora. Isso que é muito legal. Vamos deixar o time 2 fazer um golzinho? Olha lá, 2x1. E assim funciona, assim que vai funcionar a operação de GC. Fácil, rápida e o teu OBS, o teu VMIX recebe atualização instantânea, porque é via URL. Deixa eu tirar esse placar daqui. Você poderia fazer essa operação de caracteres da sua casa, interferindo no seu evento ao vivo. Então, o operador de caracteres pode ficar em casa hoje, com essa solução. E mais, há templates não somente para esportes, mas, como eu disse, para cultos religiosos, para gaming. Dá para uma série imensa de possibilidades de utilização desses overlays, desses gráficos. Muito fácil, muito tranquilo e muito útil para você ter essa possibilidade de operar GC remotamente, através dessa ferramenta gratuita. A dica foi curta, mas, eu creio que muito válida. Para a nossa próxima dica, ainda seguindo este software aqui, seguindo esse Uno Overlay, eu vou mostrar para vocês como que você faz uma ilha de geração de caracteres, usando apenas o Uno e o OBS. Claro, você vai precisar de uma interface, como Web Presenter, ou como Ultra Studio. Você precisa de uma interface que tenha duas saídas SDI. Então, qualquer HyperDeck, etc. Poxa, mas eu vou precisar de um HyperDeck? Sim, se você comparar o custo de uma ilha geradora de caracteres caríssimo, mais a licença de software, mais todo o hardware que você precisa, você pode substituir tudo isso por um único HyperDeck e um software gratuito. Então, para o próximo episódio, você fica coladinho. Se não se inscreveu, já aproveita e se inscreva no canal, porque a dica vai ser ainda mais legal do que essa aqui. Te vejo no próximo.